No Joaquim Prestes em Guarapuava, Negeba colocou o Cade em vantagem, 1 a 0. Depois, no tiro livre, Tyson fez 2 a 0. No segundo tempo, Marco Túrio lançou Tiago Gaúcho, que contou com a falha do Marreco para fazer 3 a 0. Não era a noite do Marreco. Bola perdida no ataque e Jipe fechou a conta. Guarapuava 4, Marreco 0 pela Série Ouro do Paranaense.